O boteco de verdade não pode faltar isso aqui não Eu duvido quem nunca chegou no boteco O cara tava sofrido no dia e falou Rapaz, solta evidências aí só pra eu chorar mais ainda E nessa loucura Aumentando as aparências Mas pra que me ver fingir Eu sei que te amo Eu te quero mais que tudo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer Então diz Que tem saudade Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver Pra mim Cadê o grito dos cachaceiros? Energia